Materiais elétricos e hidráulicos tem nome, EletroRio no bairro popular. Aqui você encontra o que você precisa para sua casa ou construção. Temos uma equipe de vendas treinada e qualificada para melhor lhe atender. Amplo estoque, bom atendimento e o menor preço. Venha nos fazer uma visita. EletroRio, fica na rua 20, número 241, no bairro popular. Fone 3621-0606.